E aí, galerinha, hoje estamos aqui na Bela Rações, parceria nova aqui, pessoalzinho, joia com meu amigo, tô aqui com meu amigo Tiago. E aí, Tiago, como é que tá? Vamos ou não? Galera, ó, só coisa top, loja nova na área. E aí, pessoal, se identificou com a gente aí, ver o tipo de pescaria de piapara, todo mundo gosta, cura em batalha, coisa nova no mercado, coisa simples e boa. Como todo mundo sabe, a gente não gosta de comprar, quer dizer, podia até comprar, mas o preço é ali em cima, então, ó, carretilha top, tem maruri, tem sumax, preço em cima, as varas, até falei, outro dia falei pra vocês aí, ó, Crocodilho, ó, vara top pra piapara, tanto pra barranco como pra embarcado, tá? Tem as pequenas também, que tá aqui, ó, essa é uma varinha que eu achei aqui muito legal, ele tem tudo aqui pra vocês, ok, ó? Linhas variadas, carretilhas, vários modelos, várias cores, varas, chumbada, tem de tudo. Vou virar um pouquinho aqui, tá? Então, essa loja top, galera, top, top. Então, pode pedir, vai pra todo mundo deixar o telefone, deixar o telefone, e-mail, e se no pedido você falar, ah, eu vi Manolo lá, tal, tal, ainda vai ter 5% de desconto, ele vai enviar pra vocês, tá? Tem tudo que vocês precisam, tem chumbada, tem, ó, cadeiras, cadeiras, tudo, vara, toda parte de linha, Olha aqui, ó, tudo que eu uso lá, as Hygum, Super Hygum, tudo, 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 então, galera, o que precisar, tá na mão. Ligou, tá na área, beleza? É só dar um toque, vou deixar o telefone, vocês ligam, tem o WhatsApp, só pedir que vai mandar pra vocês, valeu? Um abraço aí. Um abraço, pessoal. Até mais, valeu. Bom dia, galera. Tamo num ponto novo hoje, pontinho novo, Rio Mojim, Iguaçu. Só que pescaria diferente hoje, vamos tentar um tempo, pelo menos, no varão de bambu, olha lá. Experiência nada de varão de bambu, vou falar pra vocês já, hein? Então, ó, varão de cinco metros e meio, seis metros e pouco de bambu, linha Super Hygum, 37, milho, caramujo, tenebre, pulentinha. Tamo aqui atrás, ó, beleza? Segue nós, olha lá, os peixinhos tão batendo na ceva. Cevamos, chegamos aqui das cinco e meia da manhã. Tá aí o Ronaldo, o Ronaldo tá aqui atrás. Olha lá, ó, piapara boiando, ó, chique, chique, ó. As nuvens aparecendo até no fundo da água, olha aí que beleza, ó. Céu tá meio no guardão. Boiando bem peixe, galera, água bonita pra caramba. Tem tudo pra puxar. Se não puxar no varão, a gente passa pra carretilha e vamos trabalhar. Acompanha nós aí. Me assou descer, viu? É peixe pequeno. Olha o sacrifício, hein? É peixe pequeno, viu, galera? Vai comer o tenebre, piazinha. Nós não queremos piazinha. E aí, galera, não aguentei não, hein? Coloquei uma carretilha aqui, porque agora não mexeu nada lá. Aí tem alguém comendo aqui, viu? Mas até aí a gente pesca em outro aqui, não dá pra saber. Se tem pauleiro, não vai saber agora. Mas deve ter, viu? Pelo jeito, tem. Nossa, olha a macacada. Macacada tá com a tocha. Atrapalharam. Eu sei que atrapalhou. Você quer ver? Estou chegando, né? Olha aí. Olha aí. O bicho não tem pau aí, né? O bicho não tem legalzinho aqui, ó. É. Ai, cuidado, ó, o rapaz. Vai aparecer a cerveja. Não vejo mais. Já pegou outra linha, né? E vai pegar o varão, você quer saber, viu? Tira. Tira, tira, tira. Tira os varões. Tira os varões pra ele. Tira os varões pra ele. Tá gravando, então. Olha o tamanho da árvore, do arbusto que tem aqui. É, aí tem a árvore grossa. Vai aparecer na frente da câmera. Desce no pau, lá. Desce no pau. Pode deixar, pode deixar. Vai cair. Não dá, menino. É, filha, que a gente vou arrumar um desse daí. Mundo comigo, hein? Desce no pau. É um perigo, sessão. Ai, que beleza. Olha que tamanho. Não falei, não. Não falei, não. Não falei, não. Não. Olha o Manolo, também tem um passagavinho. Bem de sem vergonha, né? Não, não, não. E é sepo, hein? No calabungo? Milho. No milho? Olha, galera. Tava conversando aqui com meu amigo Serginho. Eita, é mais. Anzal louco. É. Vou mostrar para vocês. Olha, não sai desde cedo. Tava difícil, hein, galera. Olha que coisa linda. Agora saiu uma criança aqui. Parabéns, mano. Muito bonito, hein. Saiu caprichado, hein. Olha que coisa linda. É, vou até sentar para tirar o bebezinho. Oi. Ai, já soltou até o anzol já do beijo. Soltou não, está aqui ainda. Calma. Bicho brabo, rapaz. Outra, hein, brabo. Espinho é o que mais tem aqui, né? Olha aí, galera, o tamanho da criança. Demorou. Olha aí. Coisa linda de piaparão, hein, Serginho? Coisa linda. Vem aqui, você aparecer aqui, cara. Olha lá, cara. Aqui. Aqui já está para ver, cara. Aqui já está para ver, cara. Tem uma foto aqui junto, aqui. Aí, galera. Quem não conhece, meu amigo Serginho Anzolouco. Anzolouco. Um abraço a todos aí. O canal também. Segue ele lá que tem umas pescaria top, né, filho? Opa. Olha, galera, a primeira do dia. Bela, cara. A cefa, hein. Olha que coisa linda. Olha, Serginho. Esse poço aqui é o poço do enrosco. Viu, Zulinho? Olha aí, ó. Vamos lá soltar a menina para ela. Vai para a vida. Se eu não cair aqui, né? Vai aqui, ó. Vai aqui na madeira bonitinha, ó. Olha lá. Olha que coisa louca. Galera, não deu para dar nem mostrar a fisgada para vocês aí que estava batendo papo. E ela, de repente, carregou de uma vez. Beleza? Vamos continuar aí. Abraço. Manda bala. Go pro. É, galera. Estava conversando com o meu amigo aí, com o Serginho Nofinha. O peixe puxou no meio. É sempre assim. Puxa na hora que você está fazendo outra coisa. Mas deu para tirar aí. Você viu o piapara? Linda, hein? Linda. Falar para vocês. Esse, onde eu estou aqui hoje, o lugar não tem nome não, mas vamos pôr o nome já, porque não é possível de tanto garrancho que tem aqui atrás da gente. Como você chama isso aqui? Unha de gato? É, ranha gato. Ranha gato. Aqui é o posto do ranha gato. Porque tanto que tem. Deus o livre. Galera, no milho, hein? No milho. Vamos agilizar de novo, voltar, botar lá para ver se... Olha, agora é meio dia e pouco, desde cedo sem puxar nada, 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 nada. Por isso que tem que insistir. Beleza? Vamos trabalhar. Pessoal, é... Pessoal, dá um toque aí. Pessoal tem me perguntado bastante a respeito das traias. Eu sempre falo, mas vou falar mais uma vez hoje. Hoje eu estou com duas Raft Star, que é a mesma Raft Shot, mas é uma vara mais difícil de achar ainda. Mas ela é simplesmente idêntica. Só muda... Olha a para boiando, galera. Muda um pouco a parte do pé dela ali, a cor somente. O resto é tudo igual. 2,40. Estou com linha XT. 0,37 milímetros. Aqui estou usando um chumbo de 35 gramas, mais ou menos. Estou usando um Chinoo 4. Carretilha, galera. Essa aqui é uma carretilha um pouco melhor, tá? Que é uma... Deixa eu ver, não lembro o nome dela. É uma Rapala. Tá? Essa é uma carretilha melhor. Uma Rapala. E aqui é uma carretilha da vida aí, tá? A Maruri da vida aí. São carretilhas praticamente baratas, mas que funcionam bem. Tem vários padrões aí. Essa é um pouquinho de carretilha de... Acho que de 300 e poucos reais aí. Uma carretilha top. 2 varão, que a gente sempre quer vestir uma no varão. Varão preparado. O dia que coloca uma varinha pequena, pega e arrebenta tudo, né? Hoje está preparado. Varão de 6 metros aí, com linha 0,37. Super High Gun. Mas não bateu ainda. Mas tem esperança, né? De bater. Mas está estranho hoje. Deu uma boa esfriada à noite. Aí acontece isso. Rio dá uma amenizada. Geralmente o horário bom de bater Piapara é das 8 da manhã até 1 hora da tarde. É o horário mais top. Mas aí, bateu agora há pouco essa Piapara aí. Vamos esperar. Agora à tarde sempre puxa também. Segue nós. Engraçado isso, hein, galera? De vez em quando. Dá uma pancada. Você põe para gravar. Ela bate uma vez só e para. Não sei se dá uma mordida só no milho e larga, mas foi o que fez agora. Vocês viram, né? Está uma vara só. Não mexe, não mexe, não mexe. Não sei porquê. Não mexe. Mas deixa uma na esperança aqui. Quem sabe puxa um. Ela bateu ali, viu? Bateu no milho e rolando, cara. Rolando ela bateu. Vai, galera. Essa eu dei para vocês verem. Douradinho ali está dando piruleta, hein? É, eu estou jogando lá embaixo naquela prainha. Está parando aqui no meio da gaiada, aqui, ó. Tem uma pauleira lá embaixo. Vamos ver se... Se fisgar, se tira, né? Mas tem grande chance de puxar ali, viu? Vamos continuar para ver se... Se o trem vai aluir. É, galera. Fim de tarde. Quatro horas da tarde. Bateu um peixe. E foi a piapara que eu tirei. Um peixe. Hoje o rio está difícil. Tem mais um tempo ainda. Vamos esperar. Eu não vou pegar na mão. Olha. Ah, escapou. Era ela mesmo, hein, galera? Mas demorou para puxar, hein? Vocês viram aí que eu não peguei na mão. Fisguei. Por isso que é ruim. A vara fica de lado. Aí você acaba fisgando e não fisga legal. Entendeu? Mas era ela, hein? Era ela. Nossa, só que cheio do caramujo. Olha, estraçalhou, galera, ó. Vamos para o outro lá. Ah, como é que escapam essas horas. Recheu de novo. Viu aquela hora, né, galera? Bateu uma vez. Parou, bateu de novo, parou. Depois, quando levou, que eu não pus mais a mão, deixei no próprio suporte. Aí fica ruim de fisgar. Mesmo assim, fisgou, mas ela acabou escapando. Agora bateu de novo lá do meio aqui. Ela não está comendo e levando, galera. Ela come um pouco, abandona. Agora ela pegou, deu uma levada, deu uma firmada assim e abandonou de novo. Aí o que acontece? Se você bate numa dessas, às vezes pode até acertar, mas é mais difícil. Tem que deixar comer mesmo. Olha, rapaz, é brincadeira o que ela faz. Ela vai acabar levando, velho. Ela vai acabar levando. Vai levando. Ela come, dá uma voltinha e volta. Se sobrar caramuzi, beleza. Se não... Tchau. Está comendo de garfo e faca. Filha da mãe, como ela está manhosa. De novo, fez que foi e não foi. E aí, galera. Vamos encerrar o dia de hoje aí. Foi brabo, hein? Difícil. Bateu duas piaparas aí. Tirou. Tirou uma só. Aí está bom. Deu 50% de aproveitamento. Beleza? Um abraço para vocês. Esse é um pontinho novo que nós estamos aqui. Que é a espinheira danada de... Meu Deus do céu. É como tem espinho esse lugar aqui. Enrosca para tudo quanto é lado. É assim mesmo. Logo a gente grava de novo aqui. Saiu uma piaparona bonita. A água está bonita. Mas eu acho que foi a esfriada que deu. Não sei o que foi, não. Beleza? Um abraço para vocês e... Até a próxima. Se inscreve no canal, hein? Não vai esquecer. Valeu, galera. Um abraço.